Eu já estou com a minha convidada especial, né? Hoje é o dia de a gente conversar sobre muitas coisas. O que a gente vai conversar na pandemia? Né? Esse momento tão difícil. Muitas pessoas não estão nem saindo de casa ainda. Mas eu trouxe uma pessoa super querida e positiva pra conversar com a gente também, tá? É a Ana Flávia Michelante. Ela vai se apresentar. Olha que linda que ela é. Tudo bem. Tudo bem, Tamires. Obrigada pelo convite em estar aqui pela segunda vez com você. Eu estou amando. Que bom, porque eu também. Fiquei super feliz em receber o convite de novo. E pra me apresentar, eu sou a Ana Flávia Michelante, como você falou. Sou Mourãoense, agora o Mourãoense há seis meses. É, já? Opa, mudei pra cá agora de vez. Que bom, que bom. E sou formada em psicologia e atuando na Daniel Carnegie agora, que é a empresa de treinamentos, que a gente ajuda as pessoas a ter resultados diferentes, né? Então tá, já que você falou isso, de ter resultados, resultados diferentes, porque eu acho que é o momento que todas as pessoas estão em busca de resultados. E o que você tem pra falar pra gente a respeito disso? Olha, pensando agora no momento atual, o que que tem impedido as pessoas de atingir resultados? O que que a gente observa muito, já que a gente conversa com muita gente diferente, né? Principalmente o estresse. Inclusive nós estávamos comentando antes, né, que quando começou esse período que tudo parou, todo mundo travou, as pessoas travaram, ninguém sabia pra que caminho seguir. Entraram em pânico. Entraram em pânico total. E aí as pessoas começaram a ser ou passivas demais ou agressivas demais. Isso, não tô falando só nesse período, né? Quando as pessoas entram em estresse por qualquer motivo, normalmente é o que acontece. Tem pessoas que deixam as coisas de lado, ah, eu preciso fazer isso, mas não vou fazer isso agora não, porque eu não tô bem, não tô com cabeça pra isso. Isso é mal. Isso é mal, porque só deixa, empurra as coisas pro canto e não faz o que tinha que fazer. Ou depois, sempre o depois. Procrastina. Isso. E tem pessoas que já tem um impulso de agir na hora sem pensar. E aí a gente vê pessoas que tomam decisões extremamente agressivas. Então, não só pensando nesse período de agora, mas as pessoas, muitas vezes o controle emocional impede elas de tomar atitudes assertivas e assim elas não têm resultados diferentes. Você se depara com muita gente assim? Muita. Nossa, é o que as pessoas normalmente elas vêm até nós e elas falam, eu preciso falar melhor em público, eu preciso ter resultados diferentes, eu preciso de relações humanas diferentes. Mas o autocontrole ainda não tá nela. Então, o autocontrole é um dos pilares ali pra as pessoas estarem se desenvolvendo. É o primordial pra este momento. Exatamente. Vamos imaginar o empresário. Se ele não tem o autocontrole, como que ele vai administrar a empresa neste momento? Até mesmo os funcionários, né? Exatamente. Que são os colaboradores da empresa. Tem pessoas que a gente viu que no período de estresse, chegou a fazer demissão em massa, sem nem entender como seria o dia de amanhã. E aí, mesmo que as demissões aconteçam, algumas pessoas saem, como ficam as pessoas que estão ali dentro? Naquela incerteza, como fica a produtividade? Como que é resultado desse jeito? Fazendo as coisas de um dia pro outro. E querem tudo pra hoje. E querem tudo pra hoje. Tudo pra hoje. Sem pensar, estruturar a cabeça pra dar a entender como agir, né? É verdade. Agora, você, vocês estão voltando, né? Você fala que vocês trabalham, é uma equipe. E pra vocês também, vocês também ficaram parados. E agora? Estão voltando? Isso. O nosso foi o seguinte. Assim que a gente precisou parar, eu lembro até que teve um final de semana normal ali, de repente, na terça-feira, que era minha turma aqui em Umarama, dia de sessão, a gente não pôde fazer a sessão. Do nada, assim, de domingo pra terça-feira, tudo acabou, né? Nossa. E aí, a gente entrou num período de, e agora, o que a gente faz? E, nisso de todo mundo perdido, a gente começou a ter que entender o que a gente ia fazer. Mas, a gente tinha sorte de trabalhar com desenvolvimento. Então, o nosso líder, ele entendeu o que era preciso fazer no primeiro momento. Então, o que a gente fez? O meu líder, ele tem uma frase que eu gosto muito. Porque ele falou, eu não preciso estar bem, eu preciso estar fazendo com que minha equipe fique bem, assim, eu também vou ficar bem. No nosso caso, é a mesma coisa com os nossos clientes. Então, a gente entendeu, a gente precisa fazer os nossos clientes ficarem bem, porque assim a gente vai ficar bem também. E aí, a gente cuidou muito do relacionamento com as pessoas que são clientes nossas, né? Então, foi um período, assim, de ligar pras pessoas, entender como elas estavam, oferecer algumas ferramentas que a gente tem de graça, pra daí elas conseguirem colocar a cabeça no lugar, porque às vezes era uma viradinha de chave que a pessoa tava precisando no momento, né? Eu sempre falo. É, às vezes é só uma luz, assim. Então, a gente conseguiu fazer workshops que dessem essa luz pras pessoas, e assim, alguns contatos mais próximos que a gente tem. Depois disso, a gente se estruturou e entendeu que alguns treinamentos da DayoCarn podiam ir pro online, como de liderança, de vendas, e aí as coisas começaram a voltar a rodar. E agora a gente entendeu que logo as turmas presenciais vão ter que voltar também. Então, a gente começou a ir a resgatar as pessoas, fazer visita, voltar pra nossa rotina normal, que não tem mais como ficar parado, né? E previsão de voltar presencial também, de fazer aquelas reuniões grandes, né? Porque o curso é quanto tempo? O nosso treinamento, ele dura 12 semanas, né? Não é um curso, é um treinamento. É um treinamento porque é prático. É prático. 12 semanas. Então, quando a gente fala assim, eu volto tal mês, e daí você se pergunta... Será? Aham, será? A gente fez o seguinte, a gente colocou uma data, por exemplo, aqui pra Umorama, pra iniciar em setembro. O que a gente fez? Lá no começo da pandemia, como eu falei, a gente fez muitos workshops. E esses workshops a gente, inclusive, depois a gente começou a cobrar e tudo mais. Pras pessoas que estão se inscrevendo pro treinamento, a gente já tá fazendo esse trabalho com eles, de workshops, assim, incluso já no valor fixo de treinamento, né? Mas a gente já tá fazendo acompanhamento da individual, oferecendo esses workshops pra que a pessoa já comece o desenvolvimento. Então, aí quando a gente puder começar o presencial, a gente começa o presencial e a pessoa ainda ganhou algum tempo a mais de desenvolvimento antes, né? Sim, até quando nós conversamos, que eu te fiz o convite, você estava, né? Acho que você estava online, conversando com o pessoal, né? Isso. Mas você, por exemplo, eu preciso de você, eu preciso que você venha até mim porque eu estou lá com as minhas dificuldades. Daí você vem. No caso, nós duas, única coisa que não, aglomeração. É isso, né, Ana? Nesse período agora, a gente tá fazendo muita visita individual aos nossos clientes, né? Isso. É que é algo que fica interessante. É, mas na verdade a gente sempre teve esse contato. Então, quando as pessoas fazem treinamento com a gente uma vez, a gente gosta de manter contato com elas. Aqui em Umorama, por exemplo, o meu trabalho, quando eu cheguei aqui, foi visitar pessoas que já tinham feito treinamento. Ah, claro que não deu pra visitar todo mundo porque a gente já teve 46 turmas de 30 pessoas. Então, é muita gente. Mas, inclusive, se alguém estiver vendo e for já por cliente nosso, entra em contato comigo porque pra gente é uma honra conhecer pessoas que já fizeram treinamento. Então, assim, continua esse trabalho de ir atrás das pessoas que precisam da nossa ajuda, um apoio que é vitalício, assim. A gente sempre continua apoiando as pessoas depois que elas treinam com a gente. Então, é parte do nosso negócio também, né? Claro, claro. Agora, as pessoas que queiram fazer esse treinamento, Ana, como que funciona? O que ela deve fazer? Ligar pra você, é lógico. Tanto, acho que o tanto você deve ter, né? WhatsApp ou e-mail. De que forma ela deve se comunicar com você pra ter esse treinamento? Como acontece? As pessoas, normalmente elas são indicadas ou já conhecem, já ouviram falar do livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas? Porque tem livros, viu, gente? É o máximo. Isso aí. E aí, quando as pessoas querem fazer o treinamento ou quando elas são indicadas pra nós, a gente sempre preza por marcar uma visita presencial. Então, pra gente entender, a gente consegue ajudar a pessoa, é o momento dela, no que que ela pode ser apoiada. E assim, depois a gente até consegue instruir ela melhor durante o treinamento, né? Então, querendo entender mais, é só me ligar, eu faço uma visita pra pessoa, a gente conversa, entendemos se é o momento dela, eu explico como funciona e a gente conversa sobre a próxima turma. Ana, quem participa mais do treinamento, são empresários ou não? Não, tem de tudo. Sério? Tem, são pessoas que querem ter resultados, que querem desenvolvimento, isso pode ser em qualquer área, né? Então, a gente tem muitos empresários, realmente é o que predomina. Ao mesmo tempo, muitos vendedores, muitas pessoas, até fazendeiros treinam com a gente, médicos, dentistas. Porque se a gente for ver, todas essas áreas envolvem relações humanas, liderança, comunicação eficaz, ter uma visão de futuro. Então, são todas as áreas que a gente trabalha e que entram em qualquer meio, qualquer profissão dessas. Às vezes, quando a gente conversa sobre isso, né? Porque o Jacques Pacheco também já fez esse treinamento, né? É, inclusive, gerente de banco. É, gerente da Cicred. É, até a gente conversa, assim, aquela pessoa bem tímida, que tem vontade de fazer, mas ela fala assim, eu sou muito tímida, não vai dar certo. Aí depende, ela tem vontade de se desenvolver ou não. Pois é. Porque o que a gente faz de diferente? Não pode colocar timidez como um obstáculo. Exatamente. E outra coisa que a gente precisa entender, fazer Day or Carnegie, não é só porque lá a pessoa vai falar em público, por exemplo, que é jogar ela na fogueira. Quando a gente pensa em algumas coisas que a gente tem que fazer, a pessoa vai no impulso, ela tem que ir, é como se ela estivesse sendo jogada na fogueira mesmo. Lá não, é todo um preparamento, a gente tem que pensar assim. Se a pessoa quer falar em público, tem três áreas que precisam ser desenvolvidas antes disso. Assim como três áreas antes de desenvolver lideranças, de resolver relações humanas, que é autocontrole, autoconfiança e autoestima. Então quando a gente eleva isso nelas, aí a fala em público vem, aí relações humanas vem, a timidez abaixa. Então é... Já sai de lá já, desse treinamento, já você falando em público. É, ele começou sendo um treinamento de falar em público, né? Depois que ele teve algumas mudanças. Mas é uma das coisas desenvolvidas. Mas é entender que a gente primeiro fortalece a pessoa para depois ela fazer aquilo que ela tem mesmo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado aí para o pessoal que está precisando tanto, né? Às vezes de uma visita sua, para você conversar, trocar ideia. Porque eu sempre falo, você sozinho, só pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, não vou fazer, porque não vai dar certo. E aquela coisa, ela dá toda. Mas se tiver duas cabeças, três cabeças pensantes, eu sempre falo que nós chegamos em algum lugar. Imagina se tiver numa sala com 30 pessoas, por exemplo, né? Aí surge... Mas, pessoal, o recado que eu deixo para vocês é... Não tenham medo de procurar ajuda, procurar resultados diferentes, de se desenvolver. Esses dias eu estava lendo um livro que falava assim, que muitas pessoas, elas não buscam desenvolvimento porque elas têm medo das escuridões que têm dentro delas. Mas se a gente não encontra as nossas escuridões, a gente também não encontra a nossa luz. Então, busquem a luz de vocês, busquem entender quem vocês são. Às vezes, em processo de desenvolvimento, dá uma baguncinha dentro da gente, mas às vezes é necessário a gente fazer algumas bagunças para que depois a gente arrume a casa. E assim é com os seres humanos também. Então, me liguem se vocês precisarem. Podem ficar à vontade para tirar dúvidas, conversar, tomar um café. Amo visitar empresas, amo visitar lugares de trabalho. Então, eu estou sempre à disposição de vocês. Quero deixar um contato. Meu telefone é 998392622. Bom, vamos agradecendo aí a visita da Ana, que veio no programa no dia de hoje. É muito gostoso conversar com ela. Ela é uma pessoa bastante positiva, ela traz uma luz para a gente. Isso nos fortifica. Muito obrigada, Ana. Que Jesus o abençoe e que o teu caminho brilhe cada vez mais. Amém, Tamiris.